Olá, pessoal! Hoje é o nosso primeiro vídeo de discussão da nossa leitura conjunta dos seis primeiros artigos desse livro, do Dicionário da Escravidão e Liberdade. Se você não sabe, é novo no canal e ainda não sabe, mas eu e a Natasha Renneman, do canal Redemunhando, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, a gente está fazendo a leitura conjunta desse livro e todo mês, no final de cada mês, a gente faz a discussão simultaneamente entre o meu canal e o canal dela. A gente está fazendo o primeiro, que é esse, que a gente vai discutir os seis primeiros artigos. No mês de março, a Natasha faz, no de abril, eu faço, até a gente chegar ao final do ano com a leitura completa desse livro, os dois canais encerrando. Então, vou deixar o vídeo com os mais detalhes aqui embaixo, também aqui no card, e vamos discutir eles agora, logo depois da vinheta. Se liga aí! Bom, pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito, e ativa o sininho de notificação, que fica logo aqui embaixo, que assim você fica recebendo as novidades que a gente vai lançando semanalmente, sempre às terças e sextas-feiras. Bom, lá em dezembro, quando eu e a Natasha, a gente resolveu fazer a leitura conjunta desse livro, ela dividiu todo o cronograma ao longo de 2018. Se você ainda não começou a ler, também não tem problema, porque a gente agora que está na página 90, então dá para acompanhar bem tranquilo, os textos são bem bacanas. E esse mês, a gente viveu aqui no país um caso típico do que é esse racismo cultural que a gente carrega na sociedade brasileira. A gente teve o caso da morte do rapaz que foi brutalmente assassinado no Oeste. Por mais que queiram se falar do que ele estava querendo fazer, qual crime ele estava querendo cometer, é injustificável que ele tenha pagado com a vida naquela situação. Como situações como essas, que acontecem diariamente no Brasil, de jovens negros que vão morrendo, assassinados violentamente, sem o direito a uma defesa, sem direito à justiça, é que eu queria iniciar esse vídeo falando sobre isso, que eu acho que a gente acertou cada vez mais em ter tratado esses assuntos nos nossos canais, porque esse veículo de comunicação aqui, se servir de alguma coisa, é que seja para isso, para a gente levantar discussões, para a gente levantar debates, e não somente a gente fazer um trabalho alienado aqui. Sem que tenha uma visão crítica dos acontecimentos, sem que tenha uma visão crítica da literatura, dos livros. De certa forma, a Natasha, que é historiadora, professora, poderá ponderar isso melhor, com certeza ela vai pontuar isso melhor, a partir de março que ela vai inaugurar a sequência dos artigos. Mas eu queria iniciar esse vídeo falando sobre isso, sobre essa importância. Eu acabei não falando no vídeo inaugural, mas infelizmente a gente teve um caso muito midiático desse aspecto, e que somente conhecendo a nossa história, somente a gente conhecendo o que aconteceu com os nossos ancestrais, os nossos ancestrais que vieram da África Ocidental, da África Central e da África Oriental, que são seis artigos que trazem a história dessas pessoas, que vieram forçadamente ser escravizadas aqui no Brasil, é que a gente pode mudar essa realidade, uma realidade tão difícil, tão forte e tão triste do nosso país. Então, a gente vai discutir os seis primeiros artigos, como eu falei. Começa com a África durante o Comércio Negro, África Números do Tráfico, Africanos Centrais, Africanos Livres, Africanos Ocidentais e Africanos Orientais, que a gente fecha essa primeira parte desses artigos, que tem uma temática, a Natasha, inclusive, quando foi fazer essa divisão, ela se preocupou em deixar os temas sempre para que as gravações dos vídeos encaixassem tematicamente. Então, o primeiro artigo é o África durante o Comércio Negreiro, do Roquinaldo Ferreira. O Roquinaldo Ferreira é um especialista em África lusófona, especialmente Angola, e está lançando aqui pela Companhia das Letras, Encontros Atlânticos, vai ser lançado logo em breve pela mesma editora do livro. Nesse artigo ele já introduz um questionamento, que é sobre os impactos da escravidão sobre o continente africano, porque existiram diversas formas de escravidão dentro do continente, de diferentes formas, geograficamente ou culturalmente, e que há uma escassez muito grande academicamente falando, em termos de pesquisa, de artigos, de livros, sobre esse tema, e o Roquinaldo Ferreira é um desses especialistas que pesquisa sobre esses aspectos. Daí ele faz uma breve explicação sobre por que cresceu tanto a escravidão no Brasil, porque a necessidade de mão de obra, é um crescimento agrícola no Brasil Colônia. Começou primeiro no Caribe, e depois cresceu, a África Ocidental exportou especialmente para o Brasil uma grande quantidade de africanos, que foi a região, de fato, mais protagonista dessa exportação. E a África Ocidental, ela é conhecida pela costa da Mina, que vai do Gabão, aliás, de Gana à Nigéria, e a África Central, que vai do Gabão até Angola, e ele explica, faz essas pontuações geográficas de forma muito breve, mas faz também culturais dessa região. Outro aspecto interessante dessa pesquisa que o professor aqui faz é no sentido de quem são essas pessoas que foram escravizadas. Porque geralmente a gente tem uma noção de que simplesmente o africano era capturado lá na África e trazido aqui para o Brasil através desse tráfico tão forte que aconteceu na história brasileira. Mas quem eram essas pessoas? Qual passado elas tinham? Quais relações familiares? Quem eram seus antepassados? Então são questionamentos interessantes porque geralmente não são feitos esses questionamentos do passado dessas pessoas, de onde elas vinham. O Roquinaldo introduz isso. Basicamente, esse primeiro artigo, pelo que eu entendi, ele é quase que uma introdução para os outros. Ele tem... Todos os outros pegam um pouco do que o Roquinaldo trouxe aqui, pincelado aqui. cada parágrafo são curtos, obviamente. Tem uns artigos com cinco páginas, só seis páginas. Então são assuntos muito sucintos. Mas basicamente os outros cinco artigos que trazem esse tema africano, eles pegam, eles pinçam assuntos que o Roquinaldo introduz aqui. E aí começa o segundo artigo, que é o África Números do Tráfico Atlântico, do Luiz Felipe Alencaixo, que é um cientista político, historiador muito famoso, muito requisitado, sempre está nos jornais. É comum você ver o Luiz Felipe Alencaixo tratando de alguns aspectos históricos e atuais do Brasil. E ele começa explicando por que o Brasil teve esse protagonismo desde sua colônia, também no Império, dessa importação dos escravos, dos escravizados da África. Entre 1550 e 1850, foram 300 anos de importação de escravizados. Então, até mais, até um pouco mais, porque depois que tornou-se legal, ainda tiveram entradas muito fortes de pessoas escravizadas aqui no Brasil. E daí ele discorre sobre os números, os números dos escravos, das pessoas que entraram aqui no Brasil. Ilegal, ilegalmente, é interessante notar isso. Ele apresenta a bibliografia desses números, todas as fontes de onde ele tirou esses números. Eu vou até deixar no box de inscrição o site, que é uma fonte de pesquisa que traz toda, desde 1500 até 1860, mais ou menos, todos os números, todas as informações. É bem interessante se você quiser se aprofundar mais sobre essas informações, sobre esses números. O artigo é recheado de números, de fato, de informações. Então, é importante que se lê e até faça uma pesquisazinha também nesse site, nessa bibliografia. Ajuda, ajuda a compreender o tamanho e as épocas dessas importações tão pesadas. E também pontua os portos que saíam lá na África, da Baía de Biafra, de Benin e que tinha uma ligação muito estreita, muito próxima com os portos brasileiros. É interessante isso porque geralmente a gente não tem uma visão de como essas pessoas saíram de lá, que aí é a pincelada que ele puxa do primeiro artigo. Quem eram essas pessoas, como saíam, como chegavam até os portos, em que condições e que condições faziam essa travessia, né? E também a condição que chegava aqui no Brasil, esse registro das pessoas que chegavam aqui no Brasil. Ele apresenta até um gráfico do crescimento econômico, das crises geopolíticas que aconteciam. Por exemplo, quando os Estados Unidos tornou ilegal o tráfico de negros lá, aumentou muito aqui no Brasil. O Brasil abraçou esse mercado, fomentou esse mercado durante muitos anos ainda. E é interessante porque vai casando as informações da forma que o Brasil crescia economicamente, crescia também o número da mão de obra escrava. Ele encerra com esse gráfico e a gente a introduz com o artigo dos africanos centrais, do Robert S. Lannis. Tem um livro lançado pela Unicamp que é uma senzala e uma flor e é professor de Stanford, professor doutor de Stanford que também discorre sobre essa questão dos números dos africanos centrais que aí já começa a ter uma coisa interessante porque fica mais desconhecido. A gente tem no máximo uma noção ainda muito precária dos africanos que vieram do Ocidente, mas a gente quando vai dos africanos centrais até os da África Oriental a coisa já fica quase que inédita dessas informações. Que uma das coisas que eu não sabia é que durante muito tempo uns 100, 150 primeiros anos de escravidão 74% dos africanos que chegavam ao Brasil eram vindos da África Central não era da África Ocidental depois esse gráfico esse índice demográfico mudou começou a ficou mais fácil a vinda dos africanos ocidentais é uma informação que é interessante eu destaquei porque realmente eu sempre tive a sensação que era o Brasil importava escravizados da África Ocidental mas tinha uma África Centro-Ocidental ali que fornecia muitos escravos ao Brasil nos 100, 150 primeiros anos ainda no Brasil colônia. Então isso aumenta muito a questão da diversidade porque existem múltiplas Áfricas e múltiplos africanos que vieram ao Brasil que trouxeram seu arcabouço cultural social para o Brasil e pulverizou muito a gente tem uma visão muito antiquada errada de que todos os africanos que vinham tinham a mesma cultura mesma religião mesmos costumes e não era assim então houve uma mistura dessa África Ocidental mas tem um aspecto que ele destaca aqui na página 65 o parentesco linguístico que existia entre a África Centro-Ocidental que é uma região especializada como uma área cultural unã uma região em que as diversidades culturais refletiam adaptações criativas às contingências históricas a partir dos mesmos princípios cosmológicos e visões do bem social achei interessante esse destaque porque até a questão linguística é bem destrinchada mesmo que resumidamente mas é bem apresentada para um público leigo como eu por exemplo não sou especialista em história eu sou só um curioso e gosto de pesquisar assim obviamente quase que por curiosidade nunca fiz um trabalho acadêmico nem nada disso sobre esse assunto e a gente tem o artigo dos africanos livres que é da Beatriz Galotti que eu considero que seja o melhor foi o que eu mais assim fiquei estarecido com as informações o que mais me impactou a professora Beatriz ela tem um estudo especializado na diáspora africana na história do Brasil ela é especialista nesse assunto e ela aborda a questão dos africanos livres que acabavam tornando-se escravos aqui no Brasil mesmo após a ilegalidade do tráfico negreiro o que acontecia é que alguns navios eram capturados e essas pessoas ficavam sob tutela sob proteção do estado brasileiro que apesar do tratado que o Brasil assinou com a Inglaterra proibindo esse comércio transatlântico o Brasil quando capturava esses navios por exemplo a Inglaterra capturava o navio chegava aqui no porto de Santos por exemplo e essas pessoas eram consideradas livres mas acabavam tendo que aguardar o seu retorno ficava em espera da justiça brasileira para poderem retornar aos seus países de origem e o que aconteceu é que começaram a acontecer escravidões ilegais com essas pessoas o Brasil apesar de ter assinado esse tratado ele determinou que basicamente o que aconteceu com essas pessoas é que elas ficavam sob proteção do estado brasileiro e a burocracia jurídica enquanto tinham que preparar a documentação para eles voltarem aos seus países de origem obrigavam essas pessoas a trabalharem ou seja elas tinham um salário simbólico que não representava muitas coisas basicamente faziam os mesmos serviços das pessoas que estavam escravizadas aqui no país e não tinham uma liberdade elas apesar da lei da lei protegê-las mas na prática não acontecia nada disso é muito comum no Brasil a gente até pode compreender um pouco lendo esse artigo das histórias aqui no Brasil que existe a lei que não pega basicamente é isso o navio chegava aqui com essas pessoas sob a jurisdição sobre o tratado entre o Brasil e a Inglaterra elas não poderiam ser consideradas escravas mas em compensação o Brasil não fazia grandes esforços para que essas pessoas voltassem para o seu país de origem pelo contrário foi uma forma que a elite utilizou para continuar recebendo essas pessoas daí em 1831 criaram uma lei que de fato obrigava compulsoriamente essas pessoas tinham que trabalhar para poder terem suas cartas de retorno suas cartas de liberdade assinadas decretadas pela justiça brasileira daí somente em 1853 é que a justiça determinou que essas pessoas que chegaram livres aqui teriam sua liberdade desde que tivessem trabalhado 14 anos ou seja você escravizou uma pessoa durante 14 anos sob o julgo da lei isso é diz muito sobre o que é o Brasil há 150 anos em 1853 tem pouco mais de 150 anos 160 anos então é muito recente essas artimanhas que a elite brasileira se utiliza do Estado de uma forma muito comum que ainda hoje se utiliza para poder determinar situações muito favoráveis muito confortáveis a si e o balanço final é que um terço dessas pessoas desses africanos livres conseguiram se emancipar o outro terço só foram emancipados 25 anos depois desses trabalhos forçados idade média de 25 anos de trabalho e o outro último terço os outros 33% não conseguiram ser localizados nesse período e com certeza foram reescravizados ou foram para o interior do país outros estados outras cidades esse artigo diz muito o que é a questão legal no Brasil mesmo pela força da lei o rigor na prática não funcionava a punição não acontecia e é bem interessante como a gente carrega mesmo durante tantos anos questões ainda muito presentes nesse sentido aqui no Brasil aí vem nos últimos dois artigos os africanos ocidentais e os africanos orientais que são os fechamentos dessa questão desse trânsito dessas pessoas da África para o Brasil e o africanos ocidentais do Luiz Nicolau Parés que é antropólogo da Universidade Federal da Bahia ele estuda religiões de matriz africana tem essa pesquisa nessa área e ele já de início ele já demonstra o que são esses africanos ocidentais ele mostra geograficamente o que seriam eu destaquei aqui que são indivíduos originários da África Ocidental que vai do Rio Senegal até o Cabo Lopes na atual Gabão corresponde a 25% do total dos escravos entre 1550 e 1850 que é aquele período dos 300 anos e aí ele explica toda a questão cultural religiosa adaptação cultural dessas pessoas aqui no Brasil a relação dessas pessoas aqui com seus senhores e as heranças culturais que foram deixadas no país através dessas dessas etnias que são heranças muito fortes essas pessoas não contribuíram somente com a sua mão de obra a sua força de trabalho mas contribuíram para a formação do país em termos culturais em termos sociais em termos religiosos culinários e o mesmo acontece com os africanos orientais que é do Edward Alpers professor da Universidade da Califórnia tem estudos sobre essa área sobre a questão dos africanos no Oceano Índico que é uma área menos estudada é uma área de pesquisa pouco conhecida eu particularmente não conhecia nada sobre essas pessoas que vieram da África Oriental especialmente Moçambique eram muito generalizadas quando chegavam aqui no país eram simplesmente tratados de Moçambiques e havia essa questão linguística também entre essas múltiplas Áfricas África Ocidental África Oriental África Central uma questão de adaptação social era muito forte e uma imposição também social muito forte aqui no Brasil essas pessoas elas sofreram muito mas também tentaram resistir muito e por que o Brasil foi atrás desses africanos no outro lado da África porque a Inglaterra estava impondo sanções estava impondo situações através de tratados com Portugal proibindo já tinha proibido das suas colônias e estava proibindo também através desses tratados com Espanha e Portugal esse tráfico transatlântico então ficou muito caro trazer da África Ocidental e os portugueses foram pegar da África Oriental e como eu falei basicamente também tem a mesma questão de um investimento cultural muito forte aqui no Brasil de uma união também cultural em termos de resistência dessas pessoas e é interessante a gente conhecer esse aspecto desses africanos que vieram de lá por mais que o livro seja muito objetivo claro, conciso tem as informações até muito aceleradas mas é interessantíssimo a gente perceber esses aspectos pouco conhecidos na nossa história são detalhes de pouca notoriedade mas de muita relevância porque você imagina o que seria o Brasil sem essa diversidade cultural que a gente tem dos africanos dos índios dos europeus aqui e a gente tem uma visão dos africanos muito em termos de força de trabalho que a única contribuição que deu foi essa de força no Brasil colônia no Brasil império e não foi somente isso claro que não foi mas infelizmente a gente insiste mesmo hoje em 2019 em matar em liquidar essas heranças culturais mas livros como esses e a nossa possibilidade de comunicar sobre esses livros é uma certa forma de resistência também de poder a gente discutir bastante sobre essas heranças então o que a gente tem conclusão em cima desses seis artigos é a questão de resistência é uma questão também de muitos características culturais linguísticas etnográficas informações demográficas que é bem rico nesse aspecto também e também tem uma questão de uma legalidade de uma abolição legal um trabalho de pessoas querendo a abolição dentro da forma da lei e é interessante isso também porque havia haviam pessoas preocupadas de fato na abolição dos escravos apesar de se tratar também muito pouco disso aliás todos esses aspectos historiográficos que se trata de racismo no Brasil são muito velados são muito pouco difundidos mas basicamente eu queria pontuar esses aspectos e a sequência a Natasha vai fazer no final de março lá no canal dela não percam porque a Natasha é uma historiadora é uma pessoa atenta que está engajada nesses aspectos e que com certeza vai trazer um olhar também muito rico sobre esses artigos próximos os artigos o cronograma também está aqui embaixo então acompanha você que ainda não começou a ler leia porque dá tempo só são 40 páginas por mês então se você ainda nem começou nada dá tempo de acompanhar a gente até o final de março a gente vai ter lido em 130 140 páginas então dá tranquilamente para acompanhar então é isso pessoal compartilha com os amigos esse vídeo participa com a gente discute com a gente sobre esses aspectos quero comentário de vocês aqui embaixo deixa o like nesse vídeo é isso aí tchau 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 tchau